O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, retomou nesta quinta-feira sua campanha para as eleições presidenciais de 6 de novembro. Após o intervalo imposto pela passagem da super tempestade Sandy, que deixou um saldo de 85 mortos, o democrata voltou aos comícios em Wisconsin. Todos nós estivemos focados em uma das piores tempestades de nossas vidas. Ficamos impressionados com o poder destrutivo da natureza. Lamentamos a morte de tantas pessoas. Nossos corações estão juntos dos que perderam seus entes queridos. E nos comprometemos a ajudar aqueles cujas vidas viraram de cabeça para baixo. Há apenas cinco dias da votação, Obama deve se dividir pelos estados-chave para convencer os indecisos. Na quarta-feira, ele confortou as vítimas da tempestade em Nova Jersey e prometeu ajudar a reconstruir as comunidades devastadas pelo fenômeno meteorológico.